Música Uma palestra sobre a inserção do jovem no mercado de trabalho deu início ao ano letivo do Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha. É sabido que a gente muitas vezes seleciona pelos conhecimentos técnicos e às vezes nós demitimos justamente porque o comportamento do aluno ou do profissional não está de acordo com o que a empresa necessita. Então é necessário observar as duas vertentes. Uma que o curso técnico proporciona muito bem, que é o conhecimento técnico e outra a questão comportamental. Cerca de mil alunos, entre veteranos e os que acabaram de passar no processo seletivo participaram do evento aqui no Vasco Coutinho. Entre eles, o Thieres de apenas 21 anos, que passou no último processo seletivo para a informática e está feliz da vida. Thieres, por quê? É um incentivo muito grande para a gente. A gente acaba de começar o curso, já tem uma expectativa muito grande e logo de cara, antes de começar, a gente consegue um estágio. É bem motivador. A primeira unidade do Vasco Coutinho foi inaugurada em 1932, mas foi somente em 2005 que a escola passou a oferecer curso profissional de nível técnico a jovens e adultos. Desde então, já qualificou quase 7 mil capixabas. Em agradecimento pela criação da lei que transferiu o Vasco Coutinho da Secretaria de Estado da Educação para a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, em 2012, o governador Renato Casagrande foi homenageado, pois foi a partir de então que a instituição se tornou referência no Estado. A formação técnica, ela dá um resultado de mercado mais rápido. E é isso que a nossa população está precisando. Com essa crise econômica que a gente passou por aí, estamos ainda vivendo, o curso técnico, por meio do empreendedorismo, faz com que ele não seja somente prestador de serviços, mas também possa construir o seu próprio negócio. Para promover a ação social com foco na sustentabilidade, os alunos do curso de modelagem do vestuário participam de dois projetos e confeccionam kits com roupas para bebês e mães internados em UTIs. Nós fazemos faixa canguru, que acomoda o bebê, 24 horas junto à mãe. Nisso também nós confeccionamos as camisolas, toquinha, luvinha, sapatinho, tudo destinado ao Imaba.